Fala galera, boa tarde a todos. Até que enfim hoje é sexta-feira, final de semana, está aí batendo na porta. Agenda Cultural começando agora. E olha, não saiam daí porque tem muita coisa legal para vocês conhecerem. Começando agora, Agenda Cultural. Antes de tudo, bora conferir as estreias nos cinemas. Com duas indicações ao Globo de Ouro, a trama acontece na Califórnia, anos 70. Quando uma mãe tenta cuidar de sua família, enquanto procura respostas para a vida de duas jovens amigas. Uma fotógrafa aficionada pela cultura punk e uma amiga de seu filho. Um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa, une forças com seu irmão mais velho para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amor no mundo. A missão é salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força. O adolescente Gardner Elliott é o primeiro humano nascido em Marte. Mas diante de tantas dúvidas, ele deseja fazer uma viagem à Terra para conhecer a verdade sobre seu pai biológico e sobre o seu nascimento. Nesta viagem, ele acaba conhecendo Tulsa, que o apoia na jornada. No mundo pós-2029, cérebros se fundem facilmente a computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Motoko Kusanagi, conhecida como Major, é uma ciborgue com experiência militar que comanda um esquadrão de elite especializado em combater crimes cibernéticos. E não para por aí. Olha, tem muita coisa legal que vai acontecer nesse final de semana. Confira agora os eventos. Para começar bem, o mês de abril, o cantor Fernandinho apresenta as melhores canções de seu repertório no Campo do Nacional, em Resplendor, Minas Gerais. O show tem horário previsto para as 9 horas da noite. Sucesso de público ao redor do mundo, a exposição Frida e Eu conta a história da pintora mexicana sob o olhar do universo infantil, oferecendo uma experiência interativa de relacionamento com a arte. A mostra acontece até junho, na Unibis Cultural, em São Paulo, de segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 5h30 da tarde. E para quem ficou interessado em saber onde estamos, basta vir até o CCBB, no centro do Rio, e conhecer a exposição Abraham Palatnik, a reinvenção da pintura. O artista Palatnik mostra pinturas, objetos cinéticos, lúdicos, aparelhos cinecromáticos provenientes de acervos particulares. E a nossa agenda cultural fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido as nossas dicas. Um beijo para todos e até semana que vem. Tchau!